O campeonato, que é promovido pela Associação Indaiatubana de Futebol Amador, a AIFA, este ano contou apenas com seis equipes participantes. Um dos motivos dessa redução foi a mudança no calendário, já que a Copa sempre ocorria no mês de julho. Foram cinco rodadas disputadas na quadra da Sol-Sol entre os times União Tribuna, Lauro Bueno A, Lauro Bueno B, Sol-Sol, ML Informática e Capivari. O último jogo da fase aconteceu no sábado, dia 20, quando a União Tribuna perdeu por 4 a 1 para o Lauro Bueno B. Os resultados dos jogos fizeram a tabela ficar assim. Se classificam para a próxima fase, com 10 pontos, Lauro Bueno B, somando 16 gols, com 9 pontos, Capivari e Lauro Bueno A, o Capivari com 17 e o LBCA com 15 gols, e com 7 pontos, ML Informática com 12 gols. Eliminados da Copa, ficam União Tribuna com 6 pontos e o Sol-Sol com 3 pontos de apenas uma vitória. As partidas das semifinais acontecem no ginásio da Sol-Sol no sábado, dia 27 de fevereiro. Às 2h20 da tarde, o Capivari joga com Lauro Bueno A, e logo em seguida, às 3h20, o Lauro Bueno B enfrenta o ML Informática. A entrada é gratuita. Música Música Música